Eu desejo um bom Natal pra vocês e vou filmar lá em cima da minha laje. E quem gostou, deixa o like. E quem não gostou, deixa também um bom Natal no próximo mês. Beijo. Agora, pra gente filmar. Filmei pra vocês. Vocês viram, né? Uma coisa de filmar essa minha rosa branca. Ó, essa aqui é a minha rosa branca. Que linda pra vocês aí, ó. Pra ter um bom Natal. Ó. Um bom Natal. Um bom próximo ano. E essas outras aqui, ó. Olha o tanto. Ó. Ó. Mais, ó. Tá vendo? Tá aqui saindo mais, ó. Olha o tanto. Olha. Que linda, né? Que linda, né? Essas também são lindas, ó. Aqui. Linda, linda, linda também. Essa também é linda, né? Linda. Bem linda. Essa, ó. Adoro o furo. Olha. Pimentinha. Pimentinha. A cor da pimenta. Diz que é pimenta. Deve tudo. Só saber quando ela sai a pimenta. Quando sai a pimenta. Vejo isso aqui. É... Aquela fruta que diz que... Diz que fica jovem. Como é que é? Que é assim, ó. Semitinha vermelhinha. Meia rosa. Não esqueço o nome dela. Quando eu me lembro, eu falo o nome Aqui, ó Linda também, ó Linda, 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 né? Linda, né? Ó Beijar a flor pra vocês, ó Beijar